Gente, esse vídeo aqui tá super atrasado, eu queria ter gravado ele lá no final de janeiro, quando essa coisa maravilhosa chegou aqui em casa, plaquinha de 100 mil inscritos do canal, é inacreditável, mas acabou que fui viajar, fui fazer outras coisas e acabei não gravando o vídeo, mas finalmente estou aqui para agradecer a todo mundo que acompanhou o canal do Depois das 18, se inscreveu no canal, deu like, deu deslike, deixou comentário, enfim, para todo mundo que de alguma forma fez isso aqui ser possível, porque para mim, quando eu comecei lá em 2018, ganhar isso aqui era uma coisa que eu nem imaginava que seria possível. Então, muito, muito, muito obrigada, eu sou muito grata por todo mundo que acompanhou o meu trabalho até aqui no Depois das 18. Bom, se tu ainda não me conhece, eu sou Joyce Rodzinski, e esse canal aqui, apesar dessa minha introdução, não é mais o Depois das 18, e nesse vídeo eu vou explicar o que aconteceu. Mas, já se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito, porque o canal não vai acabar, ele só vai mudar. E eu ia fazer uma live, só que eu nunca fui uma pessoa das lives, então eu só vou gravar esse vídeo sem edição mesmo, para, enfim, não fazer live, porque é uma coisa que eu não estou acostumada. E o intuito desse vídeo é agradecer de coração a todo mundo que acompanha o meu trabalho por aqui, que fez isso aqui ser possível, porque isso aqui para mim é um marco. A Joyce, que começou lá em 2018, nunca imaginou que seria possível ganhar uma placa do YouTube, porque, na verdade, a Joyce de um pouco atrás ali, 2017, achava que o YouTube estava saturado, que não tinha mais como, imagina, 2017 saturado, né? Ainda bem que eu fiz o treinamento que eu indiquei aqui durante todo esse canal, né? Desde o início do Depois das 18, que é o treinamento que eu fiz lá em 2018, que eu recomendo para todo mundo que ainda hoje me fala que quer começar no digital, mas não sabe como, porque é um treinamento super completo, ele realmente é um treinamento extenso, mas que me ensinou tudo que eu precisava para começar no digital e a desenvolver a internet, fazer da internet ser o meu ganha-pão. Porque, afinal de contas, eu, né, quem me acompanhou aqui sabe que começo de 2021 eu pedi demissão de um trabalho de quase 14 anos para me dedicar só ao digital e foi graças ao que eu aprendi nesse treinamento e eu agradeço ao Alex todos os dias por isso, o Alex nem sabe quem eu sou, na verdade. Mas, enfim, não falarei mais sobre o assunto que era o Depois das 18, já vou explicar, mas continuo indicando esse treinamento porque foi o que eu fiz e o que funcionou para mim. Então, se tu quiser mais informações, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link desse treinamento. Bom, por que o Depois das 18 não existe mais? Inclusive, se tu for ver, o canal não tem mais esse nome, né? Eu já deixei só o meu nome mesmo e por que eu resolvi fazer tudo isso, enlouqueci, enfim. Bom, começando por partes. Eu comecei o canal lá em 2018, quando eu não sabia... Assim, eu já tirei vários vídeos aqui do canal, alguns vão sair ainda porque não tem mais a ver com o que eu vou abordar aqui no canal, mas o meu primeiro vídeo nunca vai sair daqui para eu mesma poder voltar e lembrar de qual que foi o meu primeiro vídeo lá em 2018. Eu não sabia o que eu estava fazendo, essa é a realidade, mas eu liguei a câmera e falei, vou fazer. E eu acho que é isso que falta, às vezes, para a gente conseguir dar um pontapé inicial em algum sonho que a gente tem, porque a gente fica muito parando para pensar o que os outros vão pensar, o que eles vão achar. Eu tinha muita insegurança, eu tinha muita insegurança de falar e ficar pensando o que eu poderia falar de errado e as pessoas que me conheciam e que me cercavam, iriam pensar sobre eu estar falando alguma coisa errada, falando alguma... não só no próprio português, mas falando coisas que não faziam sentido. Então, eu fui com muito medo, com muita vergonha, porque eu acreditava naquilo. E levei vários hates, né? Quem me acompanha lá no Instagram, sabe? Antes eu compartilhava mais isso, agora eu acho que não vale a pena compartilhar hate, você tem que compartilhar as pessoas que te apoiam, que gostam do teu trabalho. Então, já levei hate por vários motivos, né? Por causa do meu sotaque, ou porque eu falei alguma coisa errada. Enfim, nem vem ao caso. E quando eu comecei lá em 2018, eu comecei a falar sobre assuntos que eu tinha conhecimento naquela época, que era fazer renda extra pela internet. Então, teve muito vídeo sobre ser cliente oculto, como... deixa eu só ver se eu não estou tapando os microfones da câmera, espero que não. Então, tinha muito vídeo explicando sobre empresas que disponibilizavam jobs, né? Trabalho como cliente oculto, como fazer renda extra, fazendo pesquisa online. Então, tinha muito vídeo nessa pegada, porque antes de começar no digital em 2018, eu fazia muita renda extra dessa forma. Fiz muito cliente oculto, muita pesquisa online. Então, eu comecei a criar conteúdo sobre assuntos que eu dominava, porque eu já fazia antes de pensar em colocar minha cara de fato na internet. Depois, eu comecei a abordar o mercado de afiliados, que é um mercado que eu sou apaixonada, adoro falar sobre o assunto. E daí, eu comecei a focar mais nisso, porque era o que fazia sentido para mim na época. Junto com isso, eu indicava alguns treinamentos que eu fiz ao longo desse tempo, principalmente o que eu deixei aqui na descrição. E eu notei que muitas pessoas, mas muitas pessoas, compravam um treinamento, não faziam treinamento, e daí a pessoa ficava frustrada, porque ela não fazia, não tinha resultado, mas também não tinha como ter resultado se não fizesse treinamento. E daí a pessoa ficava frustrada, mas eu também ficava frustrada, porque ficava parecendo que o meu trabalho não estava funcionando para muitas pessoas. Para algumas, é claro que sim, mas para muitas pessoas não estavam, porque elas compravam treinamento, não faziam treinamento, não tinham resultado, e eu ficava frustrada. Então, lá pelas tantas, quem me acompanhou aqui, viu que eu comecei a falar menos sobre o mercado de afiliados, mas o YouTube é uma coisa que eu amo fazer, inclusive, nesse tempo que eu fiquei aqui off desse canal, eu comecei a investir no canal que eu tenho junto com o Emanuel, que é o meu marido, sobre viagens que a gente já tinha muito antes, a gente tinha na época do blog, que nem tinha vídeos. Então, o YouTube é uma coisa que eu gosto. Então, lá pelas tantas, eu resolvi começar a fazer vídeos, sobre tutoriais de internet para ajudar outras pessoas. Então, tem vários tutoriais aqui, mostrando como fazer Reels, como editar, como legendar, enfim, tem vários conteúdos para ajudar a galera que quer, de alguma forma, fazer a internet trabalhar para ela. Seja postando um Reels lá no Instagram, do perfil da sua loja, da sua estética, enfim, do seu negócio, seja para quem daqui a pouco quer fazer vídeos sobre algum nicho e ser um afiliado digital aqui na internet. Então, comecei a fazer vídeos focados em tutoriais para ajudar as pessoas. Só que daí, lá pelas tantas, eu realmente larguei o canal de mão, porque deixou de fazer sentido para mim. Eu acho que quando uma coisa não faz sentido para a gente, não faz sentido a gente continuar fazendo. Então, já tinha planos de trocar completamente o foco do canal, só que o Depois das 18 eu tenho tanto carinho por esse projeto, porque foi onde eu aprendi a trabalhar pela internet. Então, apesar de eu não estar mais aqui no canal fazendo conteúdo, eu continuo vivendo da internet. E foi graças ao pontapé inicial lá do Depois das 18 que eu consegui aprender como que funciona, como que funciona para mim. Então, eu tenho muito, muito carinho. E como eu estava muito perto dos 100 mil, eu queria muito que essa plaquinha aqui, ó, viesse com o nome do Depois das 18, que é como veio, né? Joyce Rodzinski, Depois das 18. Depois das 18, para quem não lembra, eu coloquei esse nome, porque, na verdade, minha ideia era fazer a renda extra depois das 18 horas, porque eu continuava trabalhando no meu trabalho CLT normal, né? Enfim, depois pedi demissão, mas o intuito era esse. E quando eu saí também do CLT, o nome meio que parou de fazer sentido para mim, porque eu não usava mais aquilo só depois das 18, né? Começou a ser a minha vida trabalhar pela internet. Então, parei com o canal, esperei chegar nos 100 mil, troquei de nome. Nesse meio tempo, continuei, comecei, né? Retomei o canal do Dicas de Viagem e Companhia. Para quem não lembra aí desse rolê, em 2010, eu comecei um blog de viagens com zero intuito comercial. Era só para registrar as minhas viagens mesmo, que é uma coisa que eu amo fazer. E eu, naquela época, eu era completamente aversa a redes sociais, então eu achava que no blog ia ficar ali escondidinho. Só estava no Google, no caso, né? Enfim, conheci o Emanuel, a gente começou a tocar o blog juntos, depois a gente parou o blog para focar no digital, em coisas que realmente iam rentabilizar o nosso trabalho, porque naquela época a viagem era basicamente só permuta, e como eu sempre falo, permuta não paga boleto. E parou. Daí veio a pandemia, parou mesmo, né? Daí a gente não viajava mais, e acabou que nesse meio tempo a gente voltou, então retomou o canal de viagens. Inclusive, vou deixar na descrição, se tu quiser acompanhar lá. E a partir de agora, então, esse vídeo é para dizer que sim, o Depois das 18 acabou. Eu fui muito, muito, muito feliz fazendo ele. Eu espero que de alguma forma, se eu estou acompanhando o meu trabalho aqui, que algum vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Eu realmente fui muito feliz, é uma coisa que eu vou guardar com muito carinho para mim, para sempre. Mas, a partir de agora, então, o canal se chama Joyce Rodzinski, né? Vai ser o meu canal, onde eu vou falar sobre coisas que eu quero falar, que fazem sentido para mim. Vai ser um foco bem diferente do que tinha até então. Então, tem vários vídeos que eu já tirei aqui do canal, porque não vai fazer sentido, e vários que eu vou tirar ao longo do tempo, porque também não vai fazer sentido, mas eu não vou deixar o canal sem vídeo, assim, de cara, né? Mas vai começar, então, um novo canal aqui dentro desse canal, que já existe há, sei lá, cinco, seis anos. E o meu foco vai ser fazer conteúdo sobre produtos que eu uso no meu dia a dia, tanto em casa, como produtos de beleza que eu adoro. Então, aguarde. Espero que tu não se desinscreva do canal, apesar dessa mudança brusca de conteúdo. E que tu continue aqui acompanhando o meu trabalho, lembrando que lá no Instagram, tu consegue acompanhar mais de pertinho o meu dia a dia, então me segue lá, vou deixar aqui aparecendo. E de novo, muito, muito, muito obrigada por fazer parte desse canal, por fazer, por permitir, né, que eu chegasse nesse barco tão importante, que assim, meu inscrito, ter a tão sonhada plaquinha. E a gente, e eu te espero, então, né, a gente não, ou a gente também, porque o Emanuel também vai aparecer, acho que de vez em quando aqui, no próximo vídeo desse canal, já de cara nova, de assunto novo, de cara nova não, porque a cara vai continuar a mesma, né, que é essa aqui. Mas com um assunto novo, com outro foco, com assuntos que fazem sentido para mim hoje, Joyce, com 36 anos, e é o que eu quero fazer hoje. Então, eu te espero no próximo vídeo. Muito obrigada. Até mais.